Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre a carreira de Malu Nós vamos falar mais sobre ela logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, esse foi um quadro que eu estreiei aqui no canal alguns meses atrás Está dando bastante resultado e vocês estão gostando muito Então deixa aqui nos comentários sugestão para esse tipo de vídeo aqui no canal Eu já vi que tem diversas pessoas pedindo aí para mim falar sobre Tony Canabrava Então hoje, como eu falei anteriormente, nós vamos falar de Malu Eu já trouxe a história dela aqui no canal e sem sombra de dúvidas Ela é uma das grandes revelações do Arrocha Pois bem, hoje nós vamos falar sobre Malu O que é que Malu vem fazendo para já durar aí um ano de sucesso entre esses gigantes do Arrocha Mas para você entender isso, primeiramente nós temos que falar um pouco da história dela Então puxa o banco, senta aí que eu vou falar um pouco para você Natiela de Oliveira Santos, popularmente conhecida como Malu Nasceu no ano de 2002 na cidade de Vitória da Conquista, Bahia Malu ressalta que sua infância foi infância simples, mas ela foi uma criança muito feliz Ou seja, a sua família é típica da família brasileira Malu também fala que na sua infância ela queria ser atriz E os seus pais sempre incentivavam para ela se seguir o lado da música Pois seus pais, eles são evangélicos E Malu começou a cantar na igreja E ela também fala que ela começou a cantar de um jeito aí meio que inusitado Pois ela estava trabalhando de uma loja E sempre ela costumava ali soltar a sua voz Até que um vizinho passou, viu ela cantando e filmou E esse vídeo foi parar na mão de seu atual empresário Malu também ressalta que quando ela começou na música Ela se inspirava muito em Pablo e de Taironi E no mês de julho de 2019 ela foi lançada no mercado E de lá para cá praticamente eu estou fazendo esse vídeo no mês de junho E nesse mês faz um ano que Malu está aí na música no meio desses gigantes E ela sempre vem ali se mantendo Mas qual será o segredo para Malu vir se mantendo no meio desses caras aí Como Pablo, Taironi Ela não está ali no meio desses caras Mas sim ela está ali no nível médio Mas sempre vem se mantendo ali no sucesso Sempre sendo lembrado pelas pessoas que acompanham de verdade mesmo o Arrocha Você quer saber? Mas primeiramente eu gostaria de pedir para você que já assistiu o vídeo até aqui Não é um inscrito, seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like, pois isso é muito importante para mim E também deixe aqui nos comentários o que você acha de Malu Cara, com certeza você só vai falar coisas boas dela E eu selecionei aqui alguns motivos Pode ser aí as razões que fizeram Malu se manter no sucesso desde o ano de 2019 Ou seja, desde quando ela começou aí no nosso Arrocha E a primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês Que com certeza vocês vão concordar comigo é a questão do timbre de voz dela Que é muito top, cara O timbre dela é inconfundível E a outra coisa também que eu vou falar aqui para vocês O Arrocha, como nós sabemos, está cheio de mesmice E Malu surgiu diferente Se for nós formos analisar, o estilo musical dela é bastante diferente Do dos mais cantores que vem surgindo no nosso Arrocha Se nós formos analisar uma coisa, a galera que acompanha o Arrocha sabe muito bem o que eu estou falando De uns tempos para cá, diversos cantores que vem surgindo em nossa Arrocha Os ritmos são todos parecidos Se nós formos analisar aqui o ritmo de Deville Novaes E nós colocarmos aí o ritmo de diversos cantores Vocês vão ver que são muitos parecidos Nem porque precisa você colocar a voz Só é você colocar o playback de Deville Novaes e de outros cantores Eu só não vou citar os nomes aqui por questão de ética E como eu estava falando sobre Malu O ritmo dela é bastante diferente Acaba que no cotidiano nós vamos ouvir no cantor E a gente nem percebe isso Mas isso faz uma grande diferença Isso é a questão que meio que fica automático no nosso cérebro E a gente acaba que nem percebe mais O ritmo dela é bastante diferente dos outros E o timbre de voz dela também é muito diferente E isso com certeza faz com que as pessoas ouçam cada dia mais as músicas dela E não enjoam como nós vemos aí nos outros cantores E a outra coisa aqui que eu selecionei sobre Malu É uma coisa muito importante que eu vejo nela O perfil dela é algo assim que é impressionante Para nós que acompanham a Rocha Com certeza para você também que é inscrito aqui do canal Emerson Easley E acompanha sabe que como eu falei anteriormente Malu já tem um ano de carreira E sempre vem se mantendo ali no meio dos cantores mediano ali do Arrocha Que nós não vamos colocar ela lá naquele nível De Pablo, de Tayroni, esses caras não Ela é daquele nível médio Mas sempre vem se mantendo ali com músicas boas E como eu estava falando Já tem um ano ela de carreira E eu nunca anunciei uma polêmica dela aqui no canal Nossa, isso é impressionante Ou seja, ela é uma cantora que é focada muito no seu trabalho E isso faz muita diferença Nós não vemos Malu discutindo com outro cantor no status white do Instagram Ela não é aquela cantora de status de Instagram Ela é aquela cantora de palco mesmo Aquela cantora que está ali mesmo só para cantar Para fazer músicas boas Porque hoje em dia nós sabemos que tem muitos cantores por aí Mas também nós sabemos que tem muitos cantores de stories de Instagram Tem cantor que praticamente ao dia todo nos stories de Instagram E até esquece de compor músicas boas De escolher um repertório excelente E Malu é a prova viva disso Como eu falei, ela já tem um ano na sua carreira aí E eu nunca presenciei uma polêmica dela Então Malu, você está de parabéns E continue assim porque você vai crescer cada dia mais Como eu falei também Outra questão muito interessante na carreira dela que eu falei É que ela vem se mantendo ali no meio dos cantores mediano Não tem como a gente comparar ela com os gigantes do Arrocha Como Pablo, Thierry, Tayroni, Deville Novaes, esses caras Mas ela vem se mantendo ali naquele nível médio E o nível muito bom que só falta assim Um passo para ela estourar em todo o Nordeste Eu costumo dizer que eu igualo o Malu com o Kevin Johnny E com o PH Paulo Henrique Por que eu igualo ela com o Kevin Johnny Embora o Kevin Johnny ande com os gigantes Mas ele também falta assim Um passo para ele estourar em todo o Brasil E a outra coincidência que os três tem Tanto faz, Malu, PH e Kevin Johnny São três cantores que são bastante focados em sua carreira Dificilmente você vê uma polêmica desses três Eu mesmo particularmente nunca vi uma polêmica de PH Só vi uma polêmica de Kevin Johnny com ele com Ana Catarina Só que ele nunca veio a público falar Ou seja, ele não liga para isso É o cara que está assim A polêmica surgiu, ele ó, deixa para lá E Malu, como eu falei anteriormente Ainda não teve polêmica sobre ela Ou seja, os três muito focados em sua carreira E por isso, o sucesso vem Que vocês veem que eles sempre estão ali Fazendo seus shows Com a marca boa de shows Sempre tem uma música assim Que é bastante tocada pelo público E eles tem um público fiel E isso faz muita diferença E Malu, com certeza, ela canta demais E só falta pouco a pouco ali Para ela estourar em todo o Brasil Porque ela é uma menina muito focada Para vocês terem noção Ela fez uma live aqui no YouTube Bateu até uma marca muito boa Então isso é muito bom para a carreira dela E com certeza ela vai brilhar muito mais ainda De agora para a frente Quando essa pandemia passar Mas bom, gente Deixe seu comentário aqui O que você acha da cantora Malu Pois o seu comentário Ele é muito importante O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou É só se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações Deixar o seu like E me seguir no meu Instagram Arroba Emerson Easley Tamo junto Eu espero você no próximo Até a próxima